Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos do blog bolodefraudas.com Seja muito bem-vindo ao meu canal E hoje nós vamos aprender como fazer bolo de cenoura light Só antes de mais nada, eu quero te agradecer por você ter assistido o meu vídeo E pode ter certeza que a aula de hoje é apenas uma De muito conteúdo sensacional e extremamente relevante Que eu vou te mostrar nos próximos vídeos O interessante quando você aprende isso Você pode preparar bolos para vender ou para consumo próprio E você pode começar hoje mesmo Então vamos aos ingredientes Meia xícara de chá de adoçante culinário Um terço de xícara de chá de óleo de canola Três claras, duas gemas, três cenouras médias raladas Uma xícara de farinha de trigo integral Uma colher de sopa de fermento em pó E agora o modo de preparo Misture em um recipiente Fundo os ovos, o óleo e a cenoura Em outro recipiente misture a farinha, o adoçante culinário e o fermento Depois junte todos os ingredientes em um lugar só E bata bem até formar uma massa homogênea Coloque a massa em forma untada Coloque para assar em forno médio por aproximadamente 40 minutos Ok, então essa foi a nossa receita de bolo de cenoura light Bom, então era isso, espero que você tenha gostado do vídeo E a minha intenção é realmente te ajudar a preparar bolos, tortas, doces e salgados E por isso eu criei um blog com as minhas melhores receitas Então se você quer aprender a preparar bolos como esse Você precisa conhecer o blog Para você conhecer o blog é muito fácil É só você clicar nesse botão que está aparecendo na tela Nesse momento Ou clicar no link aqui abaixo do vídeo Na descrição Ou digitar aí no seu navegador Bolodefraudas.com Você pode ir lá, você pode conhecer o blog É totalmente gratuito Depois que você conhecer o blog Eu peço para você clicar no botão aqui abaixo do vídeo Em gostei Quero pedir também para você se inscrever no canal E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão Você pode deixar nos comentários aqui abaixo do vídeo Que o mais breve possível eu vou estar respondendo para você Bom, então era isso Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau